Último dia de campanha da Semana Nacional do Trânsito, que começou no último dia 18 e vai até a data de hoje, dia 25, que tem por objetivo levar a conscientização e também a orientação aos condutores ao pegarem a rodovia. A ação é realizada pela Polícia Rodoviária Estadual em conjunto com a Diretran e também está participando da campanha o projeto de Polícia Rodoviária Mirim da Rainha da Paz. O Batalhão de Polícia Rodoviária realizou várias ações educativas em todo o estado do Paraná. Hoje, na região noroeste, estamos fazendo o encerramento da Semana Nacional de Trânsito no posto rodoviário de Cianorte, com equipe de serviço e também com o apoio da Diretran do município. Então, é uma atividade em conjunto, orientando os motoristas, conscientizando os motoristas e contribuindo para um trânsito mais seguro. As crianças do projeto estão acompanhando, fizeram atividades também na região de Maringá. A turma agora se forma no mês de dezembro e o ano que vem nós temos uma previsão de mais duas turmas na instituição Renda Paz para dar continuidade a esse trabalho com as crianças na nossa região. A conscientização do motorista é essencial aqui, contribuindo para que baixe os índices de acidentes. Então, na nossa região aqui, a 323 tem um alto índice de acidentes, mas a grande maioria é pela imprudência dos motoristas que trafegam na nossa região. Dados estatísticos falam que as pessoas que se envolvem em acidente na 323 são pessoas da região que conhecem muito bem a rodovia e acabam facilitando e acontecendo sinistros aí na área aqui da 323, região de Cianorte. Hoje encerra-se, na data de hoje, dia 25 de nove de 2024, a Semana Nacional do Trânsito, com o tema é o seguinte, a paz no trânsito começa por você. Então, por si só, a frase já diz tudo, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte, os condutores têm que fazer a parte deles. E o objetivo dessa blitz educativa aqui hoje, juntamente com as crianças policiais da Dovera e Mirim, foi abordar uma certa quantidade de veículos, no total de 12 veículos que foram abordados, parados, e foi entregue um panfleto educativo para esses condutores, para que eles possam, através da leitura que existe nesses panfletos, eles fazerem uma viagem segura. Porque o que a gente, nós, na área de trânsito, desejamos aos condutores é que eles partam do ponto A ao ponto B, ou seja, da localidade que eles residem até onde eles vão, que façam uma viagem segura. Sempre respeitando os limites de velocidade, não utilizando o celular enquanto dirige, respeitando os limites de velocidade, como eu já fiz anteriormente, isso é muito importante para a segurança de si próprio e de terceiros. A campanha, ela se encerra hoje, mas os trabalhos educativos, eles continuam. De qualquer maneira, o ano se estende de 2024 até 31 de dezembro. Então, até lá, a gente faremos mais campanhas, não que seja Blitz, mas que seja através da mídia, com meio de comunicação, que possam transmitir aos condutores, usuários das vias, uma mensagem de segurança para eles. O agente de trânsito, o policial rodoviário estadual, ele é um preservador de vidas, certo? Como assim que ele é um preservador de vidas? Através da orientação dele e o condutor respeitando a abordagem, essa vida, ele vai, efetivamente, não evitando o acidente.